E aí, torcida Dricolor, meus amigos, como é que você está, rapaz? Está tudo bem, meu filho? Comigo também está tudo ótimo, né? Bora falar de Fluminense e hoje, né, vamos aqui falar sobre esse jogo Fluminense português, a trazer as novidades, né? E aí, o que se preocupar, o que não e tal, todas essas mudanças do Abel Braga, vamos analisar tudo aqui direitinho. E aí, qual a expectativa para esse jogo? Bom, já vou deixar você por dentro de tudo, né? Onde você pode assistir também, porque hoje você vai conseguir assistir. Hoje, assim, tu fecha o olho, faz assim, tu assiste, né? Em algum lugar vai estar passando. Mas antes, né, seu amigo está aqui, né, para te pedir esse favor, não custa nada para você se inscrever aqui no Hora do Fluminense, caso você não seja inscrito e também seja torcedor do Fluminense e queira ficar por dentro de tudo que acontece no Fluzão. Então, se inscreve aí, que isso ajuda muita gente. Deixe o gostei também. O gostei é muito importante, logo abaixo do vídeo. Tanto se inscrever como deixar o gostei ajuda muito o crescimento do Hora do Fluminense. E o melhor de tudo, que é de graça, tá? Você não precisa pagar nada para isso. E também ative o sininho tricolor para todas as notificações. É importante que você ative esse sininho para você ser notificado quando lançarmos vídeos novos do nosso Fluzão da Massa. E aí, gente, como é que você está, cara? Bom, no final eu vou querer saber o seu pop-it, né, sobre essas mudanças do Abel e o que você está esperando para esse jogo, tá? Olha, eu estou esperando um jogo muito interessante e eu já explico por que eu estou esperando esse jogo, tá? Mas, vamos falar aqui, Fluminense vai enfrentar a Portuguesa, né, hoje às 4 horas da tarde, beleza? Você vai conseguir assistir aí em quase tudo, beleza? Eu vou até falar aqui aonde você vai conseguir assistir, né? Mas, Fluminense enfrenta hoje a Portuguesa no Engenhão. Acho que é um dos últimos jogos que o Fluminense deve mandar o jogo ali, né? Para quem não sabe, está rolando uma tretinha aí, parece que a diretoria do Botafogo não vai mais querer alugar o Engenhão porque os torcedores do Botafogo não estão gostando. No Fla-Flu quebraram cadeira, não sei se foi torcida do Flamengo, rolou isso. E parece que o Botafogo não vai mais emprestar o Engenhão. Foi uma nota oficial do Botafogo. Então, a gente que está pedindo para que o Fluminense mande o jogo de volta contra o Milionários no Engenhão, não deve acontecer. A esperança que a gente tem é que o Fluminense, né? Que o Maracanã volte. Essa é a esperança. Maracanã voltar, porque parece que no Engenhão não vai mais rolar jogo. Então, esse contra a Portuguesa vai ser o último. E é impressionante a superioridade do Fluminense no Engenhão. Pode-se passar os anos, pode passar tudo. Eu acho impressionante. O Fluminense no Engenhão, muitas alegrias, muitas alegrias. Esse jogo de hoje, tá, pessoal? Contra a Portuguesa vai passar na Record TV, no Cariocão Play, para você que já assinou, né? Que é o Pay Per View do Cariocão. Você também consegue assistir na Flu TV Play. Se você comprou, você pode assistir por lá, né? É uma transmissão 100% tricolor. Vai passar no Casimiro também, né? Na Twitch, no Gaulês e no Ronaldo TV, tá? Na TV do Ronaldo também, na Twitch. Você vai conseguir assistir esses jogos, tá? Mas, ah, Diago, não tenho nada. Record. 4 horas lá na Record e pá! Você vai conseguir assistir, tá? Vamos lá. O que nós podemos aqui pensar sobre esse time do Fluminense? O Fluminense, diferente do que muita gente está falando, ah, hoje é o jogo para passar o carro. E pode acontecer. O Fluminense está com um time muito ofensivo para mim. E isso, para mim, é bom. O Fluminense, do Nonato para frente, todo mundo joga bola. E ainda o Martinelli é um dos caras, assim, que mais chuta no Fluminense de fora da área. Então, eu acho esse time que vai a campo hoje, um time mais ofensivo. Mas, uma coisa que a gente tem que prestar atenção é sobre a portuguesa, tá? Vou aqui falar um pouquinho sobre a portuguesa. Dois times menores, né? Menores, ela é a melhor, tá? Está em quinto lugar no campeonato carioca, tá bom? É, ó. Em cinco jogos, venceu dois, empatou um e perdeu dois, né? Então, dos menores, o Fluminense vai enfrentar o melhor dos menores. Com um time reserva que tem muitos jogadores que, para a gente, né? A gente sabe, eram para ser titulares, tá? Ó, só para você ter ideia, a comparação, o Fluminense ganhou do Aldax, né? Por um a zero, aquele gol do Germancano, que também era com um time alternativo. E o Aldax, cara, estava em décimo. É décimo colocado. Já a portuguesa é um pouquinho lá em cima. Tiagão do céu, o que é que tu está falando, meu filho? Essa hora da manhã, tu está falando que o Fluminense tem que prestar atenção e ficar ligado na portuguesa. Pelo amor de Deus. Acho que qualquer adversário, né? Se você menosprezar, para mim, eu vejo até como uma certa ignorância você desprezar o seu adversário. Mas, né? Esse é o ponto, não. É que dois menores, a portuguesa gosta de jogar bola. Então, nós vamos poder ter um grande jogo hoje, tá? Eu estou esperançoso para esse grande jogo. Estou animado também para essa escalação. Acho um time muito bom. Um time leve, muito ofensivo. Apesar dos três zagueiros, né? Que isso não quer dizer nada. O que vai dizer se o time é ofensivo ou não é a sua postura dentro de campo. Não é porque tem três zagueiros que vai se defender. Os volantes que vão ao jogo hoje são volantes mais ofensivos, beleza? Vamos para a escalação, né? Vou colocar para a escalação para você aí agora. Essa é a escalação do Fluminense. O Fluminense vem a campo com o Marcos Felipe no gol. Nós vamos ter aí David Duarte, Manuel de Líbero e Lucas Claro. Alô, Lucas Claro. Gente, só uma observação sobre o Lucas Claro aqui, tá? Eu acho que ele vai voltar a ser titular. Eu acho. Eu acho que o Lucas Claro é um excelente zagueiro para você jogar com ele ali aberto, tá? Porque ele tem velocidade, ele tem explosão. Então, se ele mandar bem, eu tenho certeza que ele, mais cedo ou mais tarde, ele pega essa vaga do David Braz, tá? Na frente, nós vamos ter ele, né? Martinelli e Nonato, né? Tiago, por que tu gosta dessa dupla de volante? Eu acho uma dupla de muita qualidade, tá? Sério, tem gente que não gosta do Nonato, né? Eu acho que o Nonato é um bom jogador, né? Ainda mais fazendo o segundo volante, acho que ele cria muito, acho que ele chega dentro da área, né? O Martinelli também finaliza muito bem, faz bem a função de primeiro volante, rouba bastante bola. E na ala direita, né, nós vamos ter ali o Calegari, né? E na ala esquerda o Cri Silva, porque não tem outro. O Danilo Barcelos está fora dos planos, está indo embora. Para quem não viu o vídeo de ontem, rola, dá uma olhada aí, tem um videozinho para você, né? Então, se não for o Cri Silva, é o Marlon, está machucado. Se não for o Cri Silva, é o Pineda, também está machucado. Então, é o Cri Silva mesmo sendo o titular. E mais à frente, você vai ter um trio super interessante de John Arias, Germancano e Nathan. Interessante. Vai falar que esse time não é legal. Poxa, esse time é sim muito legal, muito leve. É um time leve, leve, leve. E bom, né? Vamos ver se vai conseguir fazer isso, né? Porque nós precisamos também levar em consideração o fato de entrosamento, né? Esse time não jogou junto. Então, pode acontecer alguns deslizes. Mas qualidade tem. Ainda mais nesse meio campo aí. Eu acho muito bom. Acho muito bom. Esse quarteto aí, esse quadrado mágico, né? Esse quadrado mágico de John Arias, Nathan, Martinelli e Nonato. Eu gosto. Eu gosto. Eu acho que tem muita qualidade, tá? É isso. Ah, Thiago, tem mais qualidade do que Iago e Andréi. Vamos falar disso em outro vídeo? Porque, para mim, são características totalmente diferentes. Mas pensando em um time de menor expressão, como a portuguesa, né? Gostar de jogar bola e ter esse time levezão do Fluminense, cara, tem tudo para ser um jogo muito maneiro, com muitos gols. E por que, aqui, voltando para mim, né? E por que, para mim, é importante um jogo com muitos gols, pessoal? Simples. Fluminense, até agora, desde quando começou a temporada, só fez um gol sem ser bola parada. Que foi aquele gol do John Arias contra o Madureira, né? Que a jogada do William Bigode e a bola escapa do William Bigode. Vem o John Arias e chuta o goleiro, dá um... Dá aquela... Dá aquela... A bola passa ali no sovaquinho e deu ruim para ele. Então, para para pensar. O Abel precisa resolver também e começar a organizar o setor ofensivo do Fluminense, né? Mas, pelo que parece, o treinador começou pelo sistema defensivo. E isso é normal, tá, gente? Dificilmente você vai ver um treinador que consegue trabalhar tanto o sistema defensivo e o sistema ofensivo ao mesmo tempo. Parece que o Abel está focado primeiro em fazer uma defesa sólida para depois fazer um bom ataque, tá? É isso que eu enxergo no trabalho do Abel até agora. Mas, uma hora, ele vai ter que mexer na parte ofensiva que não está produzindo. Eu lembro que eu falei? Só foi esse gol contra o Madureira. Nos outros jogos, os gols do Fluminense foram tudo de bola parada. Isso é demérito? Não. A bola parada é uma arma interessante que você pode utilizar. Mas viver de bola parada já é algo que me preocupa, tá? Então, no jogo contra o Flamengo, gol de cabeça do John Arias. Falta. Bola parada. No jogo contra o Botafogo, você vai ter dois gols de escanteio. No jogo contra o Aldax, que foi antes dos Clássicos, o Fluminense também fez gol de bola parada, que foi o gol de cabeça do Germán Cane. Então, gente, é isso. O Fluminense precisa produzir ofensivamente. E para produzir ofensivamente, eu acredito que os reservas, né? Com a inclusão do Luiz Henrique, seriam as melhores opções para o Fluminense. Vamos esperar, vamos aguardar e torcer para que o Abel, né? Depois de resolver essa defesa, ir para o ataque. E começar, sim, a pensar em transições mais rápidas, movimentações, atacar espaço vazio, entrar na diagonal. Tudo isso o Fluminense precisa fazer. Ainda não faz. Mas vamos com calma, porque também é o começo de uma temporada. Não tem como chegar aqui e cobrar tudo do Abel. Mas vai ter uma hora que eu vou ter que começar a falar, mas vamos dar uma segurada, tá? Então, alerta de bom jogo hoje no domingo, às 4 horas da tarde, entre Portuguesa e Fluminense. Sério, eu acredito em um bom jogo e acho que cai aqui essa parada de Fluminense só fazer gol em bola parada, tá? Deve ter gol em bolas, em bola rolando também no jogo de hoje. Será que eu esqueci de falar alguma coisa? Acho que não. Então é isso, esse é o time, esse é o horário, o jogo, 4 horas da tarde. Você pode acompanhar aí em praticamente todos os lugares, inclusive na TV aberta para geralzão, tá? Perguntinha para você, qual o seu pop-it para o jogo de hoje? Hoje eu não vou ser econômico, eu acredito na vitória de 3 a 0 do Fluminense e jogando muito interessantemente, tá? Estou nessa esperança, estou nessa vontade e acho que nós vamos ver um bom Fluminense hoje, bem levinho e bem interessante e com muita movimentação. Estou pedindo demais às vezes? Acho que sim, sou injusto, mas eu gosto de pensar num Fluminense assim, tá? E você? Coloque nos comentários a sua opinião e o seu pop-it. Eu sou o Thiago Ferreira desejando para você um excelente domingo, é? E vamos ficar juntos que depois do jogo eu vou voltar aqui para gravar vídeos, trazendo aí o que eu vi desse jogo. Isso foi legal, não foi? Tá? Beijo no seu coração. Muito obrigado pela sua presença aqui. Não esqueça de deixar o gostei, se inscrever no canal e ativar o sininho do colo para todas as notificações. Fiquem todos bem e tchau. Valeu, pessoal. Tchau, tchau.